Naquele momento É de coletivos, trinta e dois mil Com 20.300 Mais 300 com buzinas 300 com cantantes 300 com tos 300 com cor 300 com retece 300 com corajosa 300 com ferramentas 300 com corajosa 300 com corajosa 300 com corajosa É dele o comando É dele a estratégia Manda quebrado Canta e foca É preciso não tem dia Entender o trabalho É de Deus e o resultado É vitória 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 É o que está no cu Deu o tempo E o resultado É vitória 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 Se trinta e dois mil não querem, Deus nos dá os presentes. As presentes são cozidas, presentes são cantados, presentes são falsas, presentes são cor, presentes que obedecem, presentes corajosos, presentes verdadeiros, presentes valorosos. Se trinta e dois mil não querem, Deus nos dá os presentes. Aleluia, a glória é do todo de Deus.